Vem cá garotinho, fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Soulfish Brasil aqui em Mampituba. Estamos aqui em Torres, no Rio Grande do Sul, nesse rio maravilhoso, fazendo uma pescareia de robalo. E eu vou dizer pra vocês, pegamos o robalo no dia mais frio do ano. Acompanha aí que vocês vão ver peixe grande. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, meus amigos, não é possível que só eu não ia pegar nessa passada aqui. Aqui ó, troquei no camarão ferrinho, uma cor muito boa pra água suja. Olha aí um monstro. Se liga no monstro. Isso que é peixe monstro, meu irmão. Vai. Aqui mostra peixe pequeno, filho. Vai. Esse é o meu diferencial dos outros canais de pesca, sabia? Eu mostro peixe pequeno. Deixa o pessoal ver o ver o flash. Bora! Muito peixe, muita ação aqui no Mampituba. Não saiu peixe pequeno. Não saiu peixe pequeno, mas saiu muita quantidade. Agora, tem outro peixe que saiu, hein? Acompanha aí que vocês vão ver. Aqui ó, tô usando, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o material. Vou soltar ele aqui. Tô usando uma vara 12 libras. Essa aqui é a Hokkaido. 6,6 pés. Excelente pra pescaria de robalo. Tem uma sensibilidade muito boa. Eu sempre falo que o contato aqui tem que ser rígido, metálico, ajuda muito. Tô usando a Yoshi. Logo, logo tá aí pra vocês. E uma linha Midori 017. Um conjuntinho que vai muito bem pra você pescar robalo no rio. Beleza? Vamos lá. E aí, ó, pode ligar a GoPro, que é peixe bom. Vai na trabalhadinha que tu falou, William. Lentinho, trazendo ali no lado a margem. Aí, ó, vai pular. Não pula, flechão. Não pula, flecha. Bem, trabalha, bebê. Calma, 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 calma. Tá com força, tá com força. O líder é fininho, hein? Vamos ver como é que tá na boca dele. Toma a linha, neném. Tentar manter ele perto do barco aqui, beleza? Só que agora, se eu fosse tu, eu ia tocar pra não pegar aí, ó, viu? Ui, flechão! Meu Deus do céu, tu vai pagar a cerveja hoje, hein, guri? Deixa ele boiar. Vai, põe na cabeça dele que eu não sei como é que tá o líder. Tranquilo, tranquilo. Tem tempo, tem tempo. É que ele tá usando a maré. Ah, tá de boa. Tá bem no canivete, tá? Aí. Não, não, tá gravando. Clica na tela. Aê! Mami Tuba! Boa, garoto! Valeu, cantadinho. Cara, tudo que tu falou, irmão. Vem cá, vem cá, vem cá pro pai. Mostra pra nós, hein. Ai, cara. Mostra pra nós, eu disse que teve. Que lindo peixe, velho. Ia pegar o flash. Calma, garotão. Olha aí, o amarelão. Puta merda. Mampituma, meus filhos. Olha aí, ó. Ai, cheirinho do Soulfish em Brasil no flash. Cara, foi exatamente o que tu falou, mano. O lugar que tu falou. Enquanto você tava conversando, eu vim batendo, batendo, batendo. Só soltando na margem, velho. Olha aí, ó. Oi. Lindo peixe. Olha aqui, ó, na boca dele, ó. 7 centímetros, cara. Camarão pequenininho. Eu tinha acertado no verde já de manhã, né. 8 graminhas. Vamos lá, galera. Vamos registrar, tirar uma foto legal dele. E depois eu vou mandar ele pra vida. Vamos lá. Uh! Vou fazer o seguinte, vamos pôr o Boga nele. Pôr, irmão! Olha aí, meus amigos. Vamos pescar dois dias aqui, mas no primeiro. Já saiu um belo flecha. Olha aí, ó. Belo flecha aqui no Rio Mampituba. Meu parceiro William. Meu parceiro Elton, que me convidaram pra vir pra cá. Não deu outra aí, ó. Acertamos um belo flecha. Elton, vem pra cá. Só pra gente ter uma ideia aí, ó. 60 e... Quase 69. Quase 69. É por aí. 68, 69. 68, 69. Um baita peixe já. Diversão aqui no Rio Mampituba pra gente. Beleza? Vou deixar o contato do menino aqui na descrição. Vocês já sabem, né. Se quiser, é só falar com eles. Ô, listrona linda. Aqui, ó. Cheirinho de natureza. Sou difícil em Brasil. Vamos mandar ele pra vida. Pode ser? Vamos mandar? Pode ser. Com dois câmeras hoje, rapaz. E a vida, viu? Caraca. Galera, hoje de manhã eu cheguei aqui com 3,5 graus. Tá? Agora deve estar seus 16, 17 graus a água. A gente viu ali, tá 12 pra 13 graus. Muito frio. Mesmo assim, saiu um peixinho. Camarão pequeno. Camarinho bem lento. Tá aí ele. Vamos soltar ele agora aqui, ó. Na hora que ele quiser. Aô, bruto! Último cheirinho. Preservação, pessoal. Vamos preservar esse peixe. Principalmente o fleche. Preservar nossos rios aqui. Tá bom? Garotão. Vai pra cá. Ah, moçada! Vamos lá. Vamos atrás de mais. Vou tomar uma agora aí, Otô. Bora! Fechou! Uh! Obrigado, tá? Obrigado. Tá bom? Obrigado, tá? Ó, tá gravando ainda. Dá pra mim, dá pra mim! Tá gravando, dá pra mim! Uh! Uh! Agora eu mexi a galhada, não sei não se ele vai ficar. Acredito que eu não tava gravando esse. Não é maior que o outro, mas é um peixinho melhor. Garoto! Ih, tá dando trabalho, ô! Esse tá encharutado. Toma a linha, filhão! Toma a linha, filhão! Isso, pode deixar ele dentro da água, já, no Passaguá. Aí eu trago ele pra dentro do Passaguá. Vem, garoto! Agora, será que o cara volta aqui? Ô, agora eu resolvi obrigar a flecha. Esse tá encharutado, galera. Sorte que não é muito grande, senão... Toma a linha. Com o conjuntinho. Isso que tá frio, imagina se tivesse um pouquinho, mas quem? Aí, toma a linha de novo. Ele vê a luz, ele afunda. Opa! Isso é igual no... Ai, caralho! Ah! Isso é igual o Anderson! Uh! Rapaz, que susto! Galera, esse Deus abençoou mesmo, porque o líder tá sovadaço. Vamos, não, vou ter que fazer uma aula, cara. Mas, se liga nisso aqui, ó. Aonde que ele botou? Aí, eu, mais um flechinha. Ai, garoto! Rapaz! Galera, vou tratar dele aqui, fazer uma cirurgiazinha, porque ele botou lá dentro. E a gente já volta aí pra soltar ele pra vocês. Cara, que lindo peixe, velho! Que lindo! Olha só! Tá vendo o tomzinho de cinza aqui? É, e olha só a lista, né? A diferenciação dele pro PEVA principal. Claro, o formato, né? Mas, a lista do flash é sempre muito mais forte. E as nadadeiras, né? Amarelona. O famoso amarelão. Do rio Mampituba! Olha lá, vamos lá! Vamos atrás de mais! Usando o mesmo. Só troquei um pouquinho a cor. Pariei um pouquinho, deixei um pouquinho mais transparente, mas também, 7 centímetros. Dig head, aqui a gente tá usando 8 gramas. Dig head 3 barra 0, tá sendo suficiente. Nós estamos no inverno, tá muito frio. Então, tem que trabalhar com isca lenta e isca pequena. Quem disse que o flash não come no frio, né? Ah, com certeza. O peixe tem que comer, galera. Ele só muda o comportamento dele, mas ele vai comer. Olha aí, ó. Bora lá, tirar uma foto aqui e vou mandar ele pra vida. Galera, primeiramente agradecer aos amigos que me convidaram pra vir pra cá, conhecer esse rio. Não conhecia, mas eu já vou voltar, hein? Eu vim só pelo churrasco, na verdade, pela zoeira, mas agora eu vou voltar pelo peixe mesmo. É isso aí. Eles prometeram a pescaria, mesmo nesse frio. Tá aí, ó. Mais um flash pra vocês. Esse aqui é um pouquinho menor, mas ele bateu mais forte que o outro. Tchau, meu querido. Ai, coisa linda. Tem um histórico, hein, galera? Tem um histórico aí. Gelado, gelado. Vai, garoto. Quando você quiser, tá livre. E aí, meu querido. Vamos lá, são dois já, hein? Eu não vou desistir, eu vou atrás do grande. Vamos lá. Vamos lá. É nóis. Não, tem cara de peixe bom, mesmo. Ui, 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 ui. Pé vão. Sério? Eu ia dizer, cabeceou, cabeceou, deve ser uma curvida. Tá estranho esse pé, vai. Eu liguei a câmera pra isso. Não, olha. Dez ponta, meu. Olha que curvinho, não, rapaz. Bom, na pior das hipóteses, a gente vai ter um volume de 1,0. Já tem umas manjubinhas bem pequenininhas, né? Já estão em outro patamar, né? Essas coisas, eu gosto de filmar. É bom, é bom. Uma hora ia entrar, né? Eu pergunto assim, quantos tiros necessários? Quanto tiros necessários? Bem, garotinho. Olha aí, ó. Olha a lambida. A lambida. Olha aí, pessoal. Manhãzinha, muito frio. Camarão de 5,5 centímetros, usando 5 gramolas de rig head. Só na sensibilidade mesmo. Olha o tamanho do trick. Rapaz, o flash vai botar você inteiro dentro da boca, hein? Vai lá, garoto. Aqui, ó. Vamos embora. Vamos lá. Olha aí, só. Veio? Veio. É isso aí que tá batendo. Por isso que não ferra. Vem, neném. Vem, neném. Olha o olho. Olha o olho dele. Joiudão. Olha o tamanho da cabeça e o tamanho do olho. Sabe que ele enxerga longe? Vai. Fala, moçada. Terminando mais uma pescaria pra vocês. Hoje aqui no rio Mampituba, na cidade de Torres, do Rio Grande do Sul. Divisa aqui com o estado de Santa Catarina. Agradecer meu parceiro William por essa pescaria. O Elton também que teve com a gente. Então, só tenho a agradecer pelo convite, também pela estrutura que eles proporcionaram pra eu poder pescar e gravar esse material pra vocês. Foi fantástico. Tiramos dois flechões aí, peixes, que não é fácil aqui na nossa região. Mas aqui tem incidência desse peixe. Então, se você quiser conhecer e também pegar grandes pevas, venha pra cá. Fala com o William. Vou deixar aqui na descrição o contato dele e o Instagram também. Vem aqui. Pesque. Faça uma boa peça esportiva. Conheça essa região que é muito bacana. Até o William tava comentando comigo o recorde de Robalo Peva. É nosso aqui de Torres, né? Com 4,690 kg, se não me engano. É o recorde mundial homologado aqui em Torres. Então, vocês têm a oportunidade dentro aqui da região sul de conhecer esse paraíso aqui. Se você é de outro local, fale comigo. Eu ajudo vocês a organizar essa logística pra chegar aqui. Beleza? Então, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Quero agradecer novamente ao William. Vamos marcar mais uma, porque nós estamos numa época de muito frio, pessoal. Pegamos o dia mais frio do ano e mesmo assim saiu peixe. Então, você imagina isso aqui numa condição de verão, pescando no plugue e na galhada. Falando em material, vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho um pouco mais do conjunto que eu utilizei, tá? Essa aqui é a Hokkaido com o Diago 1000. Essa aqui é a 14 libras 6 pés. E também eu utilizei, inclusive, nos dois Robalos Flecha, essa aqui que é a Midori, que vocês já conhecem. 14 libras 6, 3 pés. Iscas pequenas nessa época do ano, tá, pessoal? Nós estamos no inverno, então eu utilizei gigahertz de 5 a 8 gramas e camarão no máximo de 7 centímetros, tá bom? A manjuvinho e o ched também são muito bem-vindos nessa época do ano. Aproveitando, esse material todo vocês encontram lá no focanapesca.com.br ou na Biguá Pesca em Porto Belo, beleza? Vamos fechar por aqui, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E qualquer dúvida de pesca, fala com esse cara. Que ele entende e ele aqui é reconhecido por um cara que ajuda todo mundo a aprender a pescar, a melhorar sua técnica e ir atrás de peixe grande, beleza? Mestre, obrigado novamente. Só tenho a agradecer mais uma vez uma pescaria, agradecer o Papai do Céu por mais um dia. Vamos lá. Atrás de mais, valeu!